Música Tem dias em casa sem fazer nada Preciso sair Preciso ver gente Preciso bater perna Não, eu não nasci pra isso Preciso sair Preciso ver gente Preciso bater perna Preciso ver Preciso ver Preciso ver Preciso ver Preciso Preciso ver Preciso ver Preciso ver Preciso ver O qual é a vóção? Não, não estou por conta de sair imagina Caralho sair imagina Não, não Ok, quase nem Nem queira sair É isso aí, né? Coronavirus! Coronavirus! Get in the room! Get in the room!